Por isso, peço-vos agora uma grande salva de palmas, agitem as vossas bandeiras para receber o Secretário-Geral Adjunto da Juventude Socialista, o Presidente da Federação do Porto, Miguel Rodrigues. Muito obrigado. Muito boa tarde a todos, caras e caros camaradas. Permitam-me que na pessoa do Miguel Costa Mato, nosso Secretário-Geral e meu amigo, saúdo a todos os militantes da Juventude Socialista de se deslocar até hoje a Lisboa. Vamos ouvir as vossas ideias, vamos construir um grande programa para a Juventude Socialista e vamos estar ao lado do PS até ao dia 30 de janeiro. E permitam-me, naturalmente, um agradecimento muito particular ao Duarte Marçal e ao Pedro Anastácio por nos acolherem aqui em Lisboa. Pedro Duarte é com muito gosto que aqui estamos e acho que falo por todos os jovens que vieram do norte ao sul do país e das ilhas. Estamos aqui com energia para vencer as próximas eleições em Lisboa, no Porto, nos Açores e em todo lado. Caras e caros camaradas, o mote que escolhemos para estas eleições é avançar. Escolhemos avançar. Podíamos ter escolhido outra coisa. Há aqueles à nossa direita que gostariam até de voltar atrás. Mas, eventualmente, gostariam de voltar a 2015. Ou para ter mesmas condições para exercer o projeto político que nós sabemos que eles queriam, até gostariam era de voltar a 2011. Mas isso não lhes será permitido no dia 30 de janeiro, se todos nós fizermos o nosso trabalho, se estivermos ao serviço da Juventude Socialista, se estivermos ao lado do Partido Socialista, se contribuímos com o nosso voluntariado, com as nossas ideias, com a nossa energia e com o nosso voto. Mas nós escolhemos avançar e para escolher avançar é preciso duas coisas. É preciso saber de onde vimos e é preciso saber para onde vamos. Quanto à pergunta de onde vimos, há múltiplas respostas possíveis. Alguns dirão que isto começou com Mário Soares. Outros olharão para o Partido Socialista português e dirão que talvez tenha começado com Antério de Cantal, com José da Fontana. Mas nós sabemos que começou mais atrás. António Arnault, precisamente num evento da Juventude Socialista, dizia-nos que terá começado assim que alguém testemunhou a desigualdade, entre alguém que vive em opulência e alguém que a seu lado vive em pobreza. Permitam-me que ande uns séculos, ou melhor dizendo, uns milénios atrás. Até ao fim, e prometo que a aula de História, ao contrário da maior parte das aulas que tiveram, não vai ser demasiado entediante, mas permitam-me que ande uns séculos para trás. No fim da República mais conhecida da História da Humanidade, que foi Roma, o Senado Romano dividiu-se em dois. Aqueles que se chamavam a si próprios de Os Bons Homens, Os Ótimos. E os outros, os que defendiam mais palavra às classes mais baixas. Os que defendiam que os mecanismos do Estado deviam ser usados para distribuir, entre outra coisa, comida pelos mais pobres. E notem que comida seria, para os romanos, o nosso equivalente do Estado Social mínimo. E a resposta dos Ótimos, dos Bons Homens, como eles chamavam a si próprios, era simples. Era, mas porquê que o Estado deve fazer isso? De subtrair aos meus recursos, para dar aos outros, se eu já dou tanto à caridade? Mas os outros compreendiam, independentemente das motivações políticas que os tenham levado a tal, que só a força do Estado, e pela força da lei, é que a igualdade poderia verdadeiramente ser alcançada. E nem sequer se falava na altura de igualdade. Falava só de um bocadinho menos de desigualdade. E é por isso que eles fizeram todas essas coisas com a força da lei. Constituindo uma força do Estado. Imagino que vos sou familiar. Quando olhamos para o desafio que temos à nossa frente, nós sabemos bem de onde vimos. E sabemos bem os desafios que temos para a nossa frente. O que nos resta decidir é para onde é que vamos. Aqueles à nossa direita optariam sempre por um Estado mínimo. O que eles dizem é que se nós deixarmos nas mãos dos bons homens as opções que pertencem a todos, pois que esses bons homens decidirão o melhor para o conjunto de nós. Essa ideia, como disseram muitos outros antes de mim, é intolerável para qualquer socialista. É intolerável que nós pensemos deixar nas mãos de poucos os recursos que pertencem efetivamente a todos. Nós não estamos a falar da abolição da propriedade privada. Nós não estamos a agitar os papões de que vemos nos autodores de certos partidos políticos. Nós estamos só a lutar por uma sociedade que seja decente. Porque se não vejamos, nós pensamos muitas vezes naquela que é a nossa construção. Para os romanos era outra coisa. Para nós é o Estado social. Nós pensamos numa ótica de que cada um e cada uma de nós tenha a possibilidade de se realizar na sua plenitude. Que tenha a possibilidade de ter um emprego digno. Que tenha a possibilidade de ter uma escola pública. Mas eu pergunto-me, se nós deixássemos essa decisão para o mercado, quantas escolas haveria no Vimeoso se fosse o mercado a decidir? Quantos hospitais haveria nos nossos distritos do interior ou até nas regiões autónomas se fosse o mercado a decidir? Quantas portuguesas e quantos portugueses é que morreriam? Como acontece em muitos outros países do mundo por não terem acesso a cuidados de saúde básicos e primários. Essa não é a resposta para os nossos problemas. Como também não era a resposta que nós procurávamos e não era a resposta que qualquer um de vós esperava aqui obter. O nosso caminho é o caminho do futuro. É o caminho do conjunto. É o caminho de acreditar que cada um de nós deve poder contribuir de acordo com a sua capacidade. E de cada um de nós deve receber de acordo com a sua necessidade. E quando perguntam, bom, mas então, porquê é que é o Estado a decidir? Porquê é que é esta forma que nós escolhemos? Porquê é que esta materialização e esta corporização dos recursos de todos? Não haveria uma forma mais eficiente de alocar os dinheiros de todos? Camaradas, o PIB português é cerca de 220 mil milhões de euros, mais coisa menos coisa. Nós temos outra situação, hoje, de uma pessoa que tem 220 mil milhões de euros no bolso e que decidiu ir com os amigos à estratosfera em vez de resolver os problemas do planeta. Enquanto nós, com 220 mil milhões de euros, enviamos todos os anos 50 mil jovens para um ensino superior. Salvamos dezenas, curamos centenas de milhares de pacientes. Atribuímos médicos de família a milhões de portugueses. Constituímos um Estado social que serve a todos. Aumentamos as pensões a milhões de pensionistas. Nós, com esse dinheiro, fazemos algo decente. Não levamos os nossos amigos ao espaço. Não é para isso que serve. E nós não podemos continuar a estar confortáveis com uma acumulação de riqueza. De uma riqueza que é produzida por todos e que, ainda por cima, é produzida de uma forma que custa e que, acima de tudo, é constituída e é trabalhada por pessoas que não têm sequer condições de salubridade. Isso não é aceitável para a nossa geração. Nós temos mesmo que fazer mais. Temos mesmo que escolher o caminho do futuro. E, quando nos perguntam porquê é que somos socialistas, talvez tenham perguntado há dois mil e tal anos atrás porquê é que os outros se preocupavam com os mais pobres. Eles não eram pobres. Eram senadores, na sua maioria. A maioria dos quais até era principescamente rico. Objetivamente, para vós, dentro desta sala, talvez muito de vocês nunca tenham passado, e espero que assim seja, privações materiais severas na vossa vida. Talvez alguns de vocês pudessem até ter pago, com mais ou menos esforço da vossa família, um ensino numa escola privada. Talvez a questão não sejamos mesmo nós que estamos dentro desta sala. Mas não faz mal, camaradas, porque nós não somos socialistas por nós mesmos. Nós somos socialistas pelos outros. e é pelos outros e com os outros que nós construiremos um Portugal decente. Nós não defendemos um Serviço Nacional de Saúde porque não podemos, de outra forma, ter acesso a cuidados de saúde. Nós não defendemos uma descarbonização rápida porque não pudéssemos, eventualmente, escapar para sítios onde ela não nos atinja ou nos atinge em menor escala. Nós defendemo-lo porque acreditamos que devemos ser porta-vozes dos problemas de todos aqueles que não têm como se defender. É para isso que serve a Juventude Socialista. É para isso que serve o Partido Socialista. E os portugueses sabem-no muito bem. Mas agora, camaradas, vem a parte difícil. Nós sabemos que somos socialistas. Sabemos de onde vimos. E até acho que sabemos para onde queremos ir. Mas nós, os que estão nesta sala, os que militam no Partido Socialista, não são suficientes. E o nosso papel, de hoje até dia 30 de janeiro, é de convencer todos os que não estão dentro desta sala e que esperam a sua oportunidade. Que querem dar algo de si ao seu país. Ou que, se não tiverem nascido em Portugal, procuram ou procuraram em Portugal a oportunidade de serem melhores pessoas. De terem uma vida decente. De crescerem aqui com as suas famílias. De acrescentar a Portugal. É disso que estamos a falar. De acrescentar a Portugal. E é por isso, camaradas, que nós temos daqui até 30 de janeiro uma missão muito simples. Participar nas nossas caravanas. Falar com os nossos vizinhos, com a família, com os colegas de trabalho. Com vencer todos e todas da virtude das nossas ideias. Porque se vencermos estas eleições, se tivermos capacidade de formar governo, se garantirmos um grupo parlamentar que permita ao Partido Socialista uma maioria estável para governar, se garantirmos que temos as nossas ideias bem assentes e que estamos dispostos a lutar por elas, então a partir de 30 de janeiro serão muitos mais os que se juntam às nossas fileiras. Porque então, no dia 31 de janeiro, já não seremos só socialistas pelos outros. Seremos socialistas com os outros. E é para esse desafio e para mais nenhum que eu peço a vossa ajuda. Camaradas, um bom evento a todos. Muito boa tarde. Obrigada. 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 Obrigada.